Fala mais no descanso, um dia ou dois, vamos lá Gabs, então é justamente isso, vai depender muito da intensidade do treino aplicado anteriormente, qual foi a intensidade, o volume, esse estresse acumulado, porque quando a gente fala de treino intenso, é um treino que pesou muito no seu organismo, isso foi muito desgastante para o seu organismo, treinos mais intensos que eu digo, que você aplica mais potência, que você dá umas pauladas fortes, você fica trabalhando lá em cima do seu limiar, tendem a ter um desgaste maior e necessitar de uma recuperação, de um tempo de recuperação também um pouco maior, treinos mesmo volumosos, mas com uma intensidade mais baixa, eles tendem a agredir menos o seu organismo, mas se você parava a pensar, que você ficou duas horas em pé, vai agredir nem tanto o seu sistema metabólico, por assim dizer, mas agride um pouco o seu sistema funcional, estrutural, que aí vão ser as articulações, a musculatura, por estar tensionando em pé durante muito tempo, então isso tudo tem que ser balanceado, para ver se você precisa descansar um dia ou dois, ou se nesse dia de descanso você pode encaixar uma musculação, um treino funcional, se você coloca uma natação, uma bicicleta, que a bicicleta também é bem legal como um crossover, que você tira a intensidade, o estresse ali da articular, da pancada, da corrida, mas você continua trabalhando o seu coração, e levando assim também nutrientes para os músculos que você trabalhou ali durante a corrida, sem gerar esse impacto nas suas articulações, e você pode trabalhar leve e tudo mais. O cross training, né, ele é muito interessante na melhora assim, da sua condição cardiovascular, na sua potência, sem você ter que ficar rodando muito. Eu sou um cara muito adepto do cross training, eu gosto muito disso, tá, para a gente ser mais eficiente, ok? E aí